Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, né? Cruzeiro que vai jogar hoje pelo Libertadores diante do Deportivo Lara. Quem falou sobre essa parte foi o Edilson. Era um jogo super difícil, sim. Porém, eu sempre cito no nosso vestiário, a gente está diante do nosso torcedor. A gente está na nossa casa, então a gente tem que imprimir o nosso ritmo, tentar jogar em cima deles o tempo todo. E que a gente possa fazer um gol logo no primeiro tempo. Bom, André, Cruzeiro e Deportivo Lara, realidades totalmente diferentes. Aquela que já era para ter acontecido. Exatamente. Deportivo Lara não completou nem 10 anos de clube e vai enfrentar o Cruzeiro, bicampeão da Libertadores. A gente sabe da crise da Venezuela, né? A gente nem sabe como é que esses jogadores vão entrar em campo. E o Cruzeiro com força máxima e o Deportivo Lara vai fazer o jogo da vida hoje no Mineirão. Agora, essa crise lá na Venezuela, ela parece que ela é à parte. O futebol, por exemplo, ia desse, a Venezuela ganhou da Argentina. Venezuela está se armando para vir para a Copa América. Então, parece que o negócio é meio paralelo, né? Às vezes, tem que se tomar cuidado. Porque o futebol da Venezuela, ele cresceu muito nos últimos anos. Mas é lógico, Luciano, o Cruzeiro é muito favorito.